Bom, e a gente ainda no destaque internacional, agora a gente fala dos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden está aí na defensiva após a descoberta de novos documentos sigilosos na casa de sua família e alegou um erro, temendo que seu caso seja comparado ao do ex-presidente Donald Trump. O procurador-geral dos Estados Unidos nomeou então Robert Hur, ex-promotor federal, para investigar este caso. O anúncio visa, talvez ali, abafar qualquer suspeita de favorecimento, uma vez que Merrick Garland já havia nomeado um procurador especial para investigar Donald Trump e outros documentos, inclusive sigilosos, levados pelo ex-presidente. O desafio de Joe Biden, que planeja inclusive até se candidatar novamente em 2024, é acabar com qualquer paralelo entre seu caso e do seu antecessor, já declarado então candidato, o Donald Trump. A Casa Branca insiste que o atual presidente, o democrata, está colaborando ativamente com a justiça.